A Prefeitura de Catanduva deve assinar ainda hoje o contrato emergencial com uma empresa do grupo da aviação Paraty de Matão, na região de Araraquara. Eles devem tomar conta do transporte público na cidade, que vive uma grande novela. E quem tem acompanhado os capítulos dessa novela é a Melissa Alcântara, que está desde o comecinho acompanhando tudo isso. Já observamos vários problemas ao longo de todo esse período, né, Mel? E me fala uma coisa, esse grupo que deve assinar o contrato ainda hoje já está fazendo uma espécie de uma seletiva para funcionários? Bom dia para você. Olá, Casa Grande. Um bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, está acontecendo uma pré-seleção. Eles estão reunidos no Centro Cultural aqui de Catanduva. Em média, 140 candidatos compareceram ali. E os responsáveis por essa aviação, que veio da cidade de Matão, estão fazendo nesse momento uma apresentação da empresa, falando sobre o histórico dela e também, claro, quais são os cargos disponíveis e também os salários. Aí, depois disso, caso os candidatos continuem interessados, aí sim começa a seleção de fato. Cumpridas essas etapas, então, aí eles começam, a empresa vai fazer uma análise, não é? Se ela vai conseguir ou não prestar esse serviço aqui na cidade, como se deve. E só depois assinar de maneira definitiva esse contrato emergencial com a Prefeitura, o que pode acontecer ainda hoje. No momento, como a gente já sabe, o Silvinho está até mostrando aí mais uma vez, a população está sendo atendida pelos veículos do transporte escolar. A viagem é de graça, mas com linhas e horários mais restritos. E por conta dessa situação improvisada, até o início das aulas, teve que ser adiado do dia 4 para o dia 11. Isso porque não teria como atender aos alunos e também à população. Isso que está acontecendo aqui é porque a empresa que prestava o serviço na cidade em caráter emergencial não cumpriu o contrato e foi dispensada. A gente veio, não é, várias vezes até Catanduva e mostrou os problemas que aconteciam, como pane seca, veículos quebrados, pneus furados. Não tinha mesmo condições de manter aquele contrato em vigor e, por isso, ele foi cancelado. Mas isso só aconteceu por quê? Porque o Poder Público não se organizou como deveria para que, terminado o contrato com a empresa que realizava o transporte público de maneira regular até o final do ano, aqui em Catanduva, terminado aquele contrato, outra empresa já assumisse esse serviço. Não é, Casa Grande? Nesse momento, o pessoal já está todo entrando aqui nos ônibus, porque a gente já falou também, os horários são restritos, das 9 às 11 não circula, aí os ônibus chegam aqui a partir das 11 e todo mundo corre para pegar o veículo, não ficar sem o transporte. Exatamente isso, porque se perder, minha amiga, está lascado, viu? Não consegue depois usar o transporte público na cidade por conta desse atendimento bastante restrito que está sendo feito em Catanduva. É aquela situação, né, Mel? Se tivesse um planejamento, tivesse feito de maneira correta todo o acompanhamento, essa transição da Jundiá para uma empresa de contrato emergencial teria sido muito mais tranquila. Aí teve toda a polêmica que ela envolveu. A empresa Tambaú, que assumiu o transporte público, não tinha veículo. Foi lá e alugou os cacarecos velhos ali da Jundiá. Ou seja, continuou rodando a mesma, os mesmos veículos continuaram rodando com os mesmos funcionários e aí a Tambaú não tinha condições de operar. Está um caos, esse que é o resumo, né, Mel? Esse que é o resumo de toda a história lá em Catanduva. Está um caos, um caos danado. A gente espera que a aviação do Grupo Paraty aí realmente consiga trazer atendimento de qualidade para a cidade. É uma aviação bastante séria, que tem uma operação ali muito consolidada em Matão Araraquara também, não só no transporte municipal, como também no intermunicipal. Ao que tudo indica, Mel, teremos tempos de tranquilidade, né, caso a empresa realmente queira assinar esse contrato. Mas a gente continua monitorando, continua em cima de tudo isso, porque senão a situação tende a piorar ainda mais. Obrigado pelas informações. Melissa Alcântara, em Catanduva, aqui no nosso SBT Interior.